A última parte da reunião ordinária, número 27, lembrando mais uma vez que me cabe presidir essa reunião por conta da necessidade do presidente Haroldo de viajar, no dia de hoje, mas com toda certeza daremos conta de toda a pauta, de tal modo a não prejudicar o andamento dos trabalhos do CAL. Foi vencida, na parte da manhã, a aprovação das diretrizes para reprogramação do plano de ação do CAL e o ponto de pauta seguinte, que é o 6.3, perdão, 6.4, é uma proposta de alteração da resolução 34, que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas éticos disciplinares cometidos a partir da vigência da Lei 2378-2010 e das outras providências. É uma matéria originária da Comissão de Ética e Disciplina e eu vou pedir ao conselheiro segundo vice-presidente Napoleão para apresentar esse assunto. Somente pedindo licença para antes dar uma informação de que, com respeito àquele assunto pendente da composição da CEPUA com a integração do conselheiro Arnaldo, para atuar como membro convidado, que já houve uma tratativa direta entre ele, eu e o doutor Medeiros, e esse assunto está sendo encaminhado e será resolvido, então, no âmbito da comissão. Então, isso aí fica superado também. Então, colega Napoleão, por favor, podemos partir para a leitura da norma. Apresentando a matéria, de fato, a nossa resolução número 34, ela foi já aprovada desde o ano passado e ela diz respeito à tramitação do processo ético, processo de investigação, de julgamento, né, nas duas instâncias, que é o CAL Unidade Federativa e o CAL BR, né. Bom, o que viu-se, pela prática, é de que alguns dispositivos da resolução estavam imprecisos, né, ou havia uma dificuldade, inclusive em termos de prazos, para que se realizassem as tarefas. Então, em virtude disso, a comissão, contando com a participação de representantes de comissões estaduais de Minas Gerais, da Bahia, Sergipe, né, a comissão, então, reelaborou alguns dispositivos da resolução e traz aqui para o plenário, que seria, assim, uma alteração da resolução 34. Não a resolução toda, mas alguns aspectos que diz respeito ao aperfeiçoamento da tramitação do processo ético, né. Isso foi, assim, como a partir de uma avaliação que foi feita pela prática mesmo dos conselhos, né. Alguns conselhos, como, por exemplo, de Minas Gerais, já tem tramitando 40 processos, né. Então, isso já está sendo demonstrado, assim, uma estatística e aí a gente vai melhorando a resolução. Inclusive, além das que estão na tela, né, o conselheiro Luiz Afonso detectou também algumas outras adicionais, né, que ele poderia até apresentar em seguida. Inclusive, ele já fez, assim, digamos, a revisão da proposta dele com, revisão jurídica com o nosso assessor, doutor Medeiros, né. Então, também ele pode encaminhar pessoalmente, né, ao longo da discussão, tá certo? Não são muitas coisas, não, tá certo? Mas, de qualquer maneira, a proposta está colocada e, logicamente, que o plenário, inclusive, pode também acrescentar ou alterar alguma coisa, né. Isso aí também fica a critério dos conselheiros e das conselheiras, tá ok? Tá no Dropbox, né, tá. É a versão do Dropbox. Porque ela não traz a resolução toda, né. É exatamente a forma jurídica, né, são as alterações na resolução. Então, justamente, aqui, o conselheiro Anderson, o conselheiro aqui me alerta para isso, mostrar o que era e como é que ficou, né. Então, isso é, na tela, o que tiver impresso em vermelho com a taja amarela é o que é proposto de alteração, certo? De alteração. Mas eu tenho aqui uma cópia integral que tem, digamos, o que vai se alterar, o que era antes, tá certo? Posso ler quando necessário. Então, esta resolução, ela altera a resolução 34, né. É isso que nós apresentamos aqui. É uma nova resolução alterando a resolução 34, certo? É, eu posso ler, vai estar aí, chegou agora, né. Pronto. Eu posso ir lendo aqui, tá certo? E os destaques depois a gente discute, né. Então, eu vou ler aqui. Essa resolução altera a resolução Calberto nº 34, de 2012, publicada, mudou, de setembro de 2012, enfim, esses dados importantes, que dispõe sobre a instituição e julgamento, instrução e julgamento de processos relacionados... Ah, eu tinha esquecido o óculos, tá? Eu ando sem óculos, tá? Desculpa, tá? Fico da idade de ler. Que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a falta ético-disciplinárias cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378.2010 e da outras providências. Então, começando, vamos lá. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Calberto, no uso de competências previstas no artigo 28, inciso 1 e 2 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e nos artigos 2º, incisos 1, 2 e 4, 3º, incisos 5, 6, 15 e 16 e 9º, incisos 1 e 42º, do Regimento Geral, aprovado pela Resolução Calberto nº 33, de 6 de setembro de 2012, e, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária nº 27, realizada no dia X de fevereiro de 2014, resolve. Artigo 1º. A Resolução Calberto nº 34, de 6 de dezembro de 2012, publicada na DOL, setembro de 2012, tal, tal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Na primeira alteração, no artigo 10º, né, artigo 10º, caberá à Comissão de Ética e Disciplina proceder à análise preliminar da denúncia por infração ética disciplinar no prazo máximo de 45 dias, a partir do recebimento da denúncia pelo KUF, encaminhando cópia ao denunciante e ao denunciado, né. Então, esse artigo 10º, originalmente, ele estabelecia um prazo menor, né. Era um prazo de 30 dias, né. Aliás, desculpa, era um prazo de 60 dias para análise preliminar. Não era para o julgamento, era uma análise preliminar. Então, reduziu-se esse prazo, né, e ampliou-se o prazo total, digamos assim. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão da instrução do processo pela sede é de, no máximo, 120 dias, contado da admissibilidade. Então, isso aqui é novo. Por quê? Porque, na resolução como estava, não havia um prazo máximo. Então, dava a subentender que aquele prazo de 60 dias seria o prazo máximo, mas, na verdade, era para análise preliminar. E, então, não tinha, assim, um termo. Não tinha até onde iria esse processo, né. Então, estabelecemos um prazo de 120 dias total, contado da admissibilidade. Acrescentamos também, isso aqui, isso é aditivo, esse parágrafo 4, está certo? Parágrafo 5º, também aditivo. No caso de impossibilidade justificada do cumprimento do prazo processual máximo de 20 dias, caberá a sede encaminhar ao plenário do CAU-F solicitação de prorrogação do prazo para a conclusão da instrução do processo, hipótese em que indicará o prazo adicional necessário. Ou seja, além dos 120 dias que a prática mostrou necessário existir, em termos de estatística, mas, havendo a necessidade de elastecer um pouco mais esse prazo, haveria que ter uma autorização do plenário do CAU-F. Destaque do colega Laércio. Bom, então vamos agora para o artigo 29. O plenário do CAU-F deverá julgar o processo etodisciplinar no prazo máximo de 30 dias contados da data do recebimento do relatório e parecer da comissão de etodisciplina. Bom, explicando, simplesmente na resolução 34 não havia prazo algum para que o plenário do CAU-F ou do CAU-BR ou do CAU-F julgasse. Então, dentro daquele intervalo de 120, artigo 35. recebidos os autos do CAU-F, o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, os enviará ao coordenador da comissão de etodisciplina, que na reunião subsequente designará conselheiro dentre os membros da comissão para relatar o processo no plenário. Por que isso? Porque na nossa resolução original, dizia apenas que o presidente do CAU-BR indicaria um conselheiro para relatar o processo no plenário. Ou seja, simplesmente a comissão de ética não era citada na resolução. Então isso foi o quê? Na época, a gente estava às voltas com processos que vinham do CONFEA, né? E essa resolução, alguma coisa dela foi tirada de resoluções do CONFEA, e lá funciona dessa outra maneira. Então, viu-se que realmente havia um vácuo aí, e isso se configurou exatamente porque chegaram três recursos ao CAU-BR, né? Três recursos. E o presidente Haroldo encaminhou a conselheiro Luiz Afonso, conselheiro Paulo Saad e outro para mim, logicamente porque ele sabe que nós éramos da comissão de ética, né? Mas, quer dizer, que obrigatoriamente não iria para a comissão de ética. Então, a gente achou melhor sistematizar o trâmite encaminhando do presidente à comissão de ética e da comissão de ética, que não vai julgar, né? Quem julga é o plenário, né? E encaminharia o parecer para ser votado no plenário. Napoleão, eu vou pedir um destaque. Esse é o 35. Então, no 35, nós temos quatro parágrafos que são aditivos. Primeiro parágrafo. O relatório para ser proferidos pelo relator serão submetidos à aprovação por maioria simples da comissão de ética e disciplina do CAU-BR. Parágrafo segundo, é facultado ao relator originário à vista do encaminhamento das discussões reformular seu relatório... Parágrafo segundo, é facultado ao relator originário à vista do encaminhamento das discussões reformular seu relatório e parecer, caso em que permanecerá responsável pela sua redação. Parágrafo terceiro, a sede CAU-BR terá o prazo máximo de 60 dias contado do recebimento do processo para encaminhar parecer e relatório ao plenário para julgamento. Parágrafo quarto, no caso da impossibilidade justificada do cumprimento do prazo processual máximo de 60 dias, caberá a sede encaminhar à plenária do CAU-BR a solicitação de prorrogação de prazo necessária para a conclusão do referido processo. E uma outra proposta de alteração. Laércio? Parágrafo quarto, Laércio? Artigo quarenta e um, também alteração. Julgado procedente o pedido de reconsideração, aí já é o caso de reconsideração, né? O plenário do CAU-BR nomeará novo relator que poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão anterior e apresentar nova decisão na reunião plenária subsequente. E o artigo segundo desta resolução, desta resolução que altera, né? Proponho que o texto da resolução CAU-BR 34... Eu quero... Então, o artigo segundo. O texto da resolução CAU-BR 34, de 6 de setembro de 2012, consolidado com as alterações de que trata esta resolução, será publicado no sítio eletrônico do CAU-BR na internet. Artigo terceiro. Esta resolução está lá em vigor na sua publicação. Bom, mas há também discussões posteriores, propostas também adicionais do conselheiro Luiz Afonso. Então, eu queria passar a palavra para o Luiz Afonso, para complementar a proposta de alteração da comissão. Boa tarde a todos. Depois nós fomos ver que nós tínhamos esquecido, por exemplo, eu conversei com o doutor primeiro, ali no artigo 10, artigo 10, né? Eu tinha proposto que... O décimo da resolução atual, da 34. É. Ficaria, caberá à comissão de ética e disciplina proceder à análise, tira essa preliminar, porque ela já vai fazer análise, da denúncia protocolizada por infração ética e disciplinar no prazo máximo de, em vez de 45 dias, 60 dias, a partir do recebimento da denúncia pelo CAUER. Até porque esses 45 dias nós fomos fazer as contas aos conselheiros, e geralmente fica o prazo quebrado, porque nossas plenárias são uma vez por mês, né? Então fica 45 dias, e você tem uns prazos aí para poder chegar e depois nomear o relator e tudo. Então eu acho melhor, eu, na minha opinião, e pelos processos que estão na comissão, 60 dias. Luiz Afonso, no caso, você está propondo voltar o prazo... A comissão aceita manter o prazo inicial de 60 dias. Nesse caso, esse artigo seria alterado apenas formalmente, retirando a expressão preliminar e incluindo protocolizada. Exatamente. Bom, não tem mais nenhuma sugestão? Tem, tem no artigo, no inciso... Do artigo 10, né? Inciso 2º, 3º, ali... Parágrafo? Parágrafo, não sei o que é isso. Dois S's e um. No artigo 10, né? No lugar de... Eu só queria dar uma explicação que nós já tivemos, inclusive, várias consultas da nossa comissão, presidente, que estava tendo um grande... não estava dando entendimento, porque estava a palavra acatada. E eu tive uma reunião informal com o doutor Medeiros, como está dentro desse artigo 10º, é que a gente trocasse, por exemplo, acatada a denúncia, a comissão de ética, não seria a palavra acatada, seria admitida. Entendeu? E lá no inciso 3º, em vez de não acatada, é não admitida. Era só isso, é isso. A coordenação acolhe? Então, a comissão acolhe a proposta acolhida. Mais alguma, conselheiro? Admitido. Mais alguma, conselheiro Luiz Afonso? Não, não. Não, não. Não, não. Mais alguma, Luiz Afonso? Não? Bom, então, é completada... No caso aí, assim, você também é da comissão, perfeito. Pois não, Arnaldo. A transferência do parágrafo 3º do artigo 10º, não é isso, Luiz Afonso? Teria que coletar isso na resolução original... Arnaldo, só uma pergunta aí, Arnaldo. Oi? Presidente, tem nos capítulos que a gente marcou, também é porque... Primeiro, capítulo 10º. Capítulo 4º é para botar da comissão de ética e disciplina do CAUF. Entendeu? O prazo para a conclusão da instrução do processo... Não, o capítulo. Capítulo 4º, em cima, da comissão de ética e disciplina do CAUF. Só para o Zamar poder acompanhar, ele vai anotar, ele vai colher, o terceiro, e em seguida nós inserimos essa recomendação. Ele vai colar aí, e aí, pronto. Podemos corrigir. Então, em vez de acatada a denúncia, seria admitida a denúncia, não é isso? É, admitida. Não é isso, Afonso? Deixa a palavra em ter, Zamar, que fica mais fácil, aí você mantém as duas acepções. É isso, presidente? Então, seria melhor até a gente... Eu não sei se aparece essa expressão mais para frente também, mas que fica a decisão de que em todo... Onde aparecer a palavra acatada, seja admitida a admissibilidade. Aparece só aí, Elencio, dessas duas. Então, admitido, você põe em vermelho, Zamar, por favor. Ok, admitido em vermelho. Então, vamos agora copiar, é o capítulo... Capítulo 4º da versão original. Aí eu sei se eu... Não, acho que é só o título, não é, Luiz Afonso? Só o título. É onde está a azul aí, presidente? Sim. Tem umas três destaques, azul, que é só para acrescentar do KUF. Põe somente no primeiro, então. Por favor. É, você colhe antes, um pouquinho antes do capítulo 5, né? Depois, no... Quando concluiu o capítulo 4, você insere isso aí. No artigo 6º também... Só um minutinho, Luiz Afonso, se ele colar aqui, ainda não fez. Não, basta colar isso aí, o título do capítulo, com o seu nome. E lá na resolução nova, na proposta, você cola isso aí da forma como foi a proposta. Pronto. Pronto. Pronto, depois... No artigo 6º... Depois do parágrafo... Antes do décimo, isso. No artigo 6º também, presidente. Mas aí ele coloca isso, Luiz Afonso, é a cada vez que surgir assim, ele... Ele corre isso, para a gente não perder muito tempo. Acorde para fazer uma vez. Ou admite. Não, aí você está incluindo o KUF, não é isso, Luiz Afonso? Do KUF. Para ficar claro que não é qualquer comissão de ética e disciplina. E sim do KUF. Então, o EF, KUF. Tem mais alguma coisa, Luiz Afonso? No artigo 6º, aí, ó. Também a mesma coisa, presidente. No artigo 7º. Só para incluir o KUF. Depois do que consta o parágrafo, é o capítulo 4º. Não há nenhuma coisa. É um abraço. Tá necessário? Não há tempo. E tem mais kasih. E tem mais alguma coisa. Não há tempo. Então, vamos. do KOS. Pode ser que, na verdade, são... A Zé Moro anota o seu destaque, tranquilo, sem problemas. Minha parte, por sua parte. O Arnaldo tem também alguma parte. Só que nesse aí, Zé Moro, anota um destaque para o Conselho Laércio, por favor. Não sei se não serve, não é, Laércio? Não sei. O seu destaque é para o C? Não sei. Não, não, você não vai ainda anunciar o destaque. Ah, o destaque só vai anotar. Ainda não. Nós estamos ainda com a comissão. Por favor, Arnaldo. No capítulo 10, No capítulo 10. Não, ele tem que... Dez, aí. Do pedido de reconciliação do CAU-BR. Ao CAU-BR. Ao CAU-BR, sim. Do pedido de reconciliação ao CAU-BR. Porque a gente teve esse problema, não ficou caracterizado o que vai para a UF e o que vai para a BR. Certo, então? E no artigo 39... Só um minutinho para ele não... Ah, pois não. Eu não tenho prática. Não, ele vai... Eu vou até... Eu acho que vai ficar depois do 41, não, Zé Mauro? Não, não, é... Não, não, esse é 39, o artigo 39. Aí destaca ao CAU-BR, por favor. Sim, e o outro... Agora o artigo 39, original. Ficaria assim. Caberá um único pedido de reconsideração em processo de finalidade a decisão transitada em julgado, dirigido ao CAU-BR, introduzir e riscar que proferiu a decisão. Aí seria onde, Arnaldo? Seria... Depois de dirigido... Corta o que proferiu a decisão. Isso. E coloca dirigido ao CAU-BR, né? É. Esclarecimento. A comissão não se reuniu, não? Para poder olhar isso. O que aconteceu entre a reunião e a... para trazer o projeto plenário da resolução. Porque depois que a comissão reuniu, eu vim de novo aqui para relatar um processo, então eu, essas alterações que eu mostrei aqui, foram depois da reunião da comissão, que eu tinha visto, que precisava se fazer esse ajuste. Porque eu estava com o processo e mal, Cláudia, e vi que precisava desse ajuste para dizer qual era o endereçamento. Arnaldo, ainda tem mais algum? Tenho. Temos no inciso segundo. O prazo... Então, tal decisão de julgamento realizado pelo CAU-BR. Da decisão, mas está do CAU-BR. Você está querendo alguma coisa? Não, eu só estou em vez de... Do feito... Do julgamento. Do julgamento do feito... Do julgamento realizado. Troca do feito por do realizado, não é? Isso. E é só isso, senhor presidente. Eu queria pedir um destaque nesse título do capítulo 10, do pedido de reconciliação ao CAU-BR. Aí, por favor, põe um destaque para mim, Zé Mauro. É. Aí, no título, lá no cinzinho, põe o destaque para mim, por favor. Bom, a comissão concluiu esse relato. Então, podemos passar para... Análise dos destaques, ok? O primeiro destaque é do conselheiro Laércio, no parágrafo 5º do artigo 10º. Por favor, Laércio. Se veja bem, ali é só um pedido de esclarecimento, presidente e comissão. E se veja bem, nós estamos ali da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-UF. No artigo 6º, a gente coloca... São atribuições da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-UF. A minha preocupação é a seguinte, porque os CAU-UF, eles aprovaram os seus regimentos internos. Se isso aqui nós não estamos, ou se nós, de alguma forma, vamos imaginar, interferindo na questão dos CAU-UF, ou os CAU-UF já seguiram essa resolução, a 34, para a elaboração do seu regimento interno. A minha dúvida é justamente essa, se não estaria provocando algum tipo de conflito. Não tem nenhum conflito, Maestro. Se eu conferir com eles, não tem nenhum conflito. Porque para a nossa resolução, para a gente, como as condições de ética dos Estados, eles queriam que fosse bem amarrado, do que é do CAU-UF, que é do CAU-UF, da sede do F, sede do BR, entendeu? Então, isso já foi, inclusive, com o pessoal da própria Comissão de Ética dos CAU-UF. Não tem nenhum conflito sobre regimento. Não alteraria esses regimentos internos. Nenhum. A minha dúvida é essa, se... Não, não altera nenhum. Então, está ok. Obrigado, conselheiro. Luiz Afonso, não tem ninguém escrito nesse tema? Eu queria tentar ajudar. Eu, conversando aqui com o Napoleão, de fato, a palavra atribuições pode gerar alguma dúvida. Pode, inclusive, levar a supor que estão se referindo às atribuições regimentais dessas comissões em cada CAU-UF. O que aí, sim, poderia engessar qualquer intenção deles de definir ou alterar o regimento. Talvez, se em vez da palavra atribuições, a gente usasse se são deveres ou são obrigações, aí não teria um caráter regimental. Apenas o compromisso deles é com relação a essa matéria. Não sei se o Napoleão... Ah, eu acho que a comissão acata. Não tem problema, não. Trocando essa palavra. O que você acha? Você vê, inclusive, até a minha dúvida era essa questão de... Para não, eventualmente, não ter esse conflito de atribuições e competências é quase a mesma semântica, o mesmo significado. Então, acho que seria interessante, talvez, encontrar uma outra palavra mesmo para sair fora da questão regimental dos conselhos estaduais. Pode ser, Luiz Afonso, deveres ou obrigações? É que competências também têm um caráter legal, né? Compete a elas, né? O que é que a comissão prefere? Deveres ou obrigações? É melhor colocar obrigações, porque deveres são mais difusos, né? E obrigações no que se refere a esse encaminhamento do processo, né? Então, as obrigações são essas. As atribuições e deveres estão na lei e estão nos regimentos, né? Não é isso? Muito bem. Então, se houver consenso, a comissão acolhe, não é isso, Napoleão? Podemos passar adiante. Próximo destaque é do conselheiro... Aqui no meu contrato é do Laércio, não é isso, Jamal? No quinto. Preciso quinto. Bom, está marcado ali a correção, depois ele limpa o texto para não perder a memória do que foi proposto e do que foi resolvido. Como? Parágrafo quinto, Laércio. Obrigado, presidente. A minha preocupação aí, se veja bem, é como é uma questão operacional. Se veja bem, já que a gente, aqui pela redação, ela explicita que em cada processo terá que virar o plenário para ele decidir a prorrogação do prazo ou não. A minha sugestão é que esse prazo, se fosse possível, pergunta a comissão, se fosse possível já estabelecer um novo prazo, e nós aprovaríamos agora, enquanto plenários, aprovaríamos esse novo prazo aqui nessa resolução, para evitar você, talvez, congestionar um pouco a pauta da plenária, só para discutir prazos de processo. Então, a minha sugestão seria definir um prazo, já deixar claro aqui, aqui, olha, justificada, porque está ali, está claro, impossibilidade justificada do cumprimento. A própria comissão, acho que já poderia tomar essa decisão, sem precisar de ir ao plenário, eventualmente, dar uma congestionada na nossa pauta daqui para frente. Eu queria ponderar, Alessio, a nossa preocupação da comissão, inclusive das comissões de ética estaduais também, é exatamente com o fenômeno que nós observamos no conselho anterior, de processos que se arrastam a vida toda, e muitas vezes, por inoperância, aquilo tudo se torna uma situação complicada. Então, a gente tentou estabelecer uma maneira de que os processos andassem, houvesse uma certa velocidade, e, nesse sentido, uma certa rigidez de prazo. Ou seja, por que se a gente estabelecer, eu penso, se a gente estabelece já um prazo de adiamento prévio, a tendência vai ser, se o prazo de adiamento prévio, ser já naturalmente corriqueiro, em vez de ser 120, ficaria 180, vamos dizer. Aí, sempre, como processos éticos, muitas vezes são vinculados a processos judiciais, desrespeito à reputação das pessoas, quando eles ficam assim, sem resolução, isso sempre gera problemas, problemas pessoais, enfim, prejuízo para muita gente. Então, para evitar isso aí, a gente iria colocar, assim, sobre a responsabilidade do próprio plenário, para que o plenário tivesse conhecimento, tivesse conhecimento que aquele processo teve que ser adiado. Então, isso garante a excepcionalidade do ato, e não a naturalização, entende? Nesse sentido, que a gente achava melhor manter, assim, essa obrigação de justificar o plenário, por que é que quer adiar. Para não parecer, assim, um adiamento, digamos, leveando, né? Então, nesse sentido. Eu só, nessa questão, se veja bem, porque ele dá o prazo processual de 120 dias. A minha preocupação é se a gente não pudesse estabelecer alguma coisa do tipo, indicará, se veja bem, o plenário, depois vai ter que indicar um novo prazo adicional. Se não poderia, já, nessa mesma resolução, colocar que esse prazo adicional, por exemplo, ultrapasse outros 120 dias. Estabelecer também um rito mais completo em termos de dias. Se é possível fazer essa marcação, porque daí fica meio complicado, nós, enquanto plenário, ficarmos discutindo, não, esse processo não vão ser 30 dias, nesse outro, 80 dias, 15 dias. Se a gente estabelecesse, talvez, esse teto máximo até 120 dias, mas por indicação da própria comissão, que a comissão solicitasse o prazo, e para não o plenário ficar decidindo indicar um novo prazo, quer dizer, a comissão indicaria já um novo prazo, que acha razoável, indicaria para o plenário, e dentro daquele limite, talvez, de até 120 dias. Enfim, é uma sugestão para a comissão. Obrigado, Laércio. Anderson. Eu estou entendendo a colocação do Napoleão, e é salutar que, de fato, a gente tem esse pensamento, porque aí a gente começa a estabelecer limites para que as coisas sejam, de fato, solucionadas, mas, nesse caso, é corriqueiro que a gente estabeleça o prazo, e um prazo de prorrogação, e ponto. Será processual, no máximo, 120 dias, prorrogável por mais 30, ponto. Aí não há possibilidade de... Tem que encerrar, além dos 120, em 30 dias. Obviamente, como todo processo público, quando ele não tem solução, ou depende de algo externo para ser solucionado, os prazos param, como na Justiça. Os prazos que estão estabelecidos, eles param, porque você simplesmente não tem condição de fazer isso. Você faz a informação ao plenário, os prazos param até que se tenha condição de fazer. Se não depende daquele órgão julgador que está analisando a decisão do encaminhamento. Então, eu acho que, para simplificar, poderia ser, na impossibilidade de justificar do cumprimento do prazo do senhor de 120 dias, prorrogável por mais... Ou lá em cima, o prazo da conclusão do seu centro-acesso, é, no máximo, 120 dias, prorrogável por mais 30, a quantidade de admissibilidade. Ponto. E aí, suprimiria... A gente iria suprimir o parágrafo quinto, por exemplo. Já colocaria ali. Ou se a comissão ainda assim achar que, no caso da prorrogação, ter que comunicar ao plenário do UERP que usará a prorrogação, melhor, melhor comunicar ao prazo do UERP pela prorrogação de mais 30 dias. Mas isso tem que ficar à mercê da comissão, essa decisão. É comunica, porque qualquer ato, de qualquer agente público, tem que ser justificado. Qualquer ato. É que ali antes do novo tem um fechamento de aça. Só isso. Eu não consegui entender onde é que está a abertura daquela aça. É só isso. No 29 tem a abertura e tem o fechamento. Naquele ali só vi o fechamento, não achei a abertura da aça. Na verdade é porque isso faz parte do trecho que foi retirado da resolução antiga que vai desde o capítulo do artigo décimo até o final do parágrafo quinto. É o bloquinho que está sendo... Então, lá no décimo, se quiser voltar um pouquinho o cursor, você vai ver que no décimo começa lá. Então, esse é o bloquinho que está sendo alterado. Bem, nós temos com relação a esse assunto duas posições. Me parece que a do Anderson é um pouquinho intermediária. que é de... No caso da comissão, propõe que não haja uma definição do prazo limite dessa prorrogação. Que cada caso seria um caso. O Laércio propõe que a própria resolução já defina qual é esse prazo. E pelo que eu entendi do Anderson, esse prazo fica definido como máximo, mas que pode não ser necessário todo ele. mas o prazo é assim. O prazo, se você tem direito a mais de 30 dias e conclui em 10, não tem problema. Só não pode concluir em 40. Presidente, então, eu tenho essas posições, eu pergunto se há alguma forma de convergência. e depois eu passo a palavra, mas é o seguinte, olha, vamos ver a seguinte, a situação que foi, porque é assim, essas alterações, elas foram baseadas em uma prática das comissões, entende? Foi uma solicitação que veio das comissões estaduais. Vamos ver, digamos, um caso de uma das partes sofrer um acidente, então está hospitalizado. Então, o prazo não pode ser 30 dias porque pode ser que essa parte a ser ouvida não possa ser ouvida em 30 dias, entende? Então, é preciso, qual a ideia? É preciso que a comissão apresente uma justificativa ao plenário e estabeleça um prazo necessário, que pode ser o que for necessário para a conclusão do processo, entende? O objetivo nosso é estabelecer uma conclusão, se vai ser em 200 dias, mas que seja justificado e que seja explicado o motivo de mais 80 dias, entende? Então, assim, se a gente amarrar um prazo fixo, há duas possibilidades. Uma, ele ficar sempre sendo utilizado, sempre acrescentado na prática, não precisando de ao plenário. Dois, é que esse mesmo esse adiamento não seja suficiente para resolver o problema. Às vezes, são pessoas que moram, por exemplo, voltando aqui para a casa de Minas Gerais, Minas Gerais é um estado que tem muitos municípios, e existe uma certa distribuição dos arquitetos em cidades distantes até. Então, isso tudo são dificuldades para se fazer oitivas, para se ir ao local da obra, muitas vezes. Então, em situações como essa, a comissão teria o direito de reivindicar, mas o plenário tinha que estar ciente, tinha que estar ciente que não está, que não existe uma pedra lá na comissão para o processo não andar. Quer dizer, porque qualquer conceder, se for questionado, por que aquele processo não andou? Ele vai saber dizer. Não, é porque aconteceu tal e tal problema e por isso que ele não andou. Mesmo porque nós aprovamos uma resolução nesse plenário de que os causos estaduais teriam que mandar um relatório sistemático do andamento dos processos. Então, eu pondero assim, que essa ideia de deixar em aberto o prazo e a autorização ser solicitada ao plenário, quer dizer, dá uma margem até as situações que são imprevisíveis, está certo? É nesse sentido. Luiz Afonso, queria a palavra também. Quer falar alguma coisa? Presidente, tinha passado ali, por exemplo, esse artigo 29, que eu tinha anotado em outra parte, e a gente, com a prática, nós tínhamos visto que esse prazo aí, por exemplo, deverá jogar o processo ético-disciplinar no prazo máximo de 30 dias, contados, eu tinha sugerido 60, porque às vezes os processos não chegam de, por exemplo, nessa plenária para ser julgada na outra, ele chega, a plenária já passou, aí tem que nomear relator, você entendeu? Eu tinha proposto, Napoleão, 60, que foi aquela conversa que a gente teve depois com o pessoal da ética, no lugar de 30 dias aí. Ok, a gente chega no 29, mas por enquanto entrar no parágrafo 15, era bom a gente definir isso daí. O Anderson tem uma proposta, quem sabe é alternativa? É, eu estou entendendo aqui a posição do coordenador, do Napoleão, de um lado ele acha que o prazo tem que ser aberto, mas não aberto simplesmente, aberto como uma justificativa. Eu acho que a ideia da justificativa é interessante, mas eu insisto que se nós estabelecermos um prazo máximo de prorrogação, ainda que ele venha a ser utilizado, poderia ser, por exemplo, influenciado, por exemplo, 120 dias, prorrogado por igual período, sendo, neste caso, informado ao plenário do Cauê. Toda vez que fosse utilizar o prazo de prorrogação, o plenário teria que ser informado. Que aí estabelece o controle que você deseja, que a comissão propõe e que eu acho importante, porque de fato não fica perdido no tempo, e a contar, por exemplo, uma situação como você mesmo colocou, o cara está doente, quer dizer, o prazo para, porque eu vou ter que fazer auditiva aqui, o cara está doente, não pode vir, comunica o plenário de que está paralisando o processo, os prazos, até que se tenha condição de ouvir se a comissão achar que essa auditiva é extremamente fundamental para encerrar o processo. Quem, neste momento, o plenário, inclusive, a partir da justificativa, pode achar se é necessário ou não, o prazo, se ela tem que encerrar daquela maneira, para que que é o prazo? Eu acho legal essa ideia de para que que é o prazo. E aí, prorrogar por igual período, sendo, no caso de prorrogação, devidamente informado a motivação do uso da prorrogação. Prorrogar indicará o prazo adicional máximo de igual período se necessário. se há essa convergência, eu acho que avança bastante, eu até poderia ajudar na redação, Napoleão e Anderson, se estiver de acordo, eu proponho o seguinte, copia, por favor, Zé Mauro, o quinto e copia e cola, porque aí eu vou te editar, para você se corajar, de acordo, a gente mantém. O prazo para a conclusão da instrução do processo pela sede é de no máximo 120 dias a contagem da distribuidade, vírgula, prorrogáveis no máximo por igual período, vírgula, mediante a aprovação do plenário. Mediante, mediante, justificativa, o plenário para aprovar vai ser justificativa, mediante, ele sairia, ficaria colado assim, mediante a solicitação. Ah, sim. da admissibilidade, vírgula, vírgula, prorrogável no máximo por igual período, mediante, mediante, justificativa a ser apresentada e aceita pelo plenário. Apresentada pela sede, mediante, ao plenário, aceita, mas já está avisando que a sede vai fazer, justificativa, aprovada pelo plenário. Sr. Presidente. Aprovada pelo plenário. Não, pela ordem, Sr. Presidente. Isso, então, Sr. Presidente, pela ordem, isso é uma nova proposta, então, é a sua sugestão de redação, porque me pareceu que... Mas acolhendo da... Não, mas me pareceu que o encaminhamento do conselheiro antes era no sentido de comunicação ao plenário, não de aceitação para o plenário. Mas ele muda, ele convergiu para o apoiamento. Eu convergia aqui, porque eu acho que era importante que o plenário aprovasse essa justificativa, porque, às vezes, é uma simples protelação de prazo. E aí, se o plenário tiver ciência do porquê que está sendo utilizado o prazo de prorrogação, e aceitando essa possibilidade, ele pode exigir que a comissão decida e feche o processo, e aquele plenário tome a posição sobre os elementos que tem, que tem em mãos. Eu acho bastante interessante esse encaminhamento. mudei um pouco a minha opinião, me alinhei aqui, a ideia aqui da comissão. Eu não tinha visto o bochicho aí entre os coordenadores da mesa, então, eu perdi ação. É rápido. Mas parece que com isso... Eu pedi a palavra. Com isso, atende também, apesar de que... Atende também, não é isso? Então, seria, mediante justificativa apresentada pela comissão, e aprovada pelo plenário, ela apresenta... Precisamos colocar em votação ou há uma convergência de todos em relação a isso? Havendo convergência, a gente altera o quarto e o quinto. Passa a ser juntos, somente o quarto, nessa nova redação. Elimina o quinto. O quinto e o antigo quarto também, artigo 29, destaque da Cláudia, depois do Laércio. Eu vou no caminho que o Luiz Afonso estava apontando aí, antes de ser interrompido pela discussão, para poder voltar ao segundo. A questão do prazo. Eu acho esse prazo inexequível. Trinta dias. Trinta dias. Acho inexequível isso. Vocês estão dando a condução a todos esses prazos, o prazo mais inexequível do ponto de vista do processo? Trinta dias? Não, não, Cláudia, porque ainda agora eu falei que eu tinha me esquecido que era sessenta dias. Mas eu considero esse prazo pequeno, gente. Até você coloca o processo ético-disciplinar em exame, então você está dando, até porque a gente se encontra uma vez por mês, as comissões se encontram uma vez por mês, eu acho que esse prazo é um prazo ruim. Eu posso passar um pouquinho? Luiz Afonso já tinha apontado, Cláudia, depois da leitura inicial, que passassem os sessenta dias. Você acha que é razoável? Está bom? A mesa acorde. A mesa, a coordenação acorde. A mesa acorde. Não, é que eu... Exatamente, mesmo porque, Cláudia, né? Mesmo porque sessenta dias aí, nem todos os dias são úteis, né? Trinta dias, quer dizer, trinta dias, além do mais, nem todos os dias são úteis. Então tem fim de semana, tem não sei o quê. Então sessenta já seria mais próximo de uma realidade, né? Não é isso? Não, só... Comissão acata, Cláudia. A minha colocação também era nesse sentido dos sessenta dias, mas aí você, agora, conselheiro Napoleão, colocou a conceituação do dias úteis. Isso aqui são dias úteis? Não. Não, né? Dias corridos. Corridos. Ah, tá. Só para entendimento. Mas a minha anotação era no seguinte sentido, também um esclarecimento, de que se nesse prazo eles estão computados do pedido de vistas, porque mesmo que seja apresentado um relato, um relato em plenário, um conselheiro achar necessário pedir vistas, se isso daí ele interrompe a contagem do prazo e se começa uma nova contagem, que isso ficasse bem claro, que o pedido de vistas não estaria computado nesses sessenta dias. Não, porque quando você pede vistas você interrompe aquele prazo, né? Automaticamente. Automaticamente. não há necessidade, não há necessidade de estar aqui uma especificação contra o pedido de vistas. Ou talvez, eu acho que, talvez uma, só para complementar, conselheiro, talvez seja necessário que, em algum momento, eu que não vi aqui ainda, o pedido de vistas na próxima reunião ele teria que ser relatado, né? Eu acho que teria que, talvez, se não estiver no corpo da resolução 34, que essa questão do pedido de vistas fosse apresentada, o parecer, numa próxima reunião, enfim, dar um prazo para... Já diz isso, né? O regimento já tem as prazas para pedir de vista e tudo. Bom, o relator tem mais um esclarecimento em relação a isso, né? Eu creio que o Laércio, a preocupação do Laércio é muito válida, mesmo que o regimento tenha, mas não custa reforçar, né? 60 dias, excluído prazo regimental de pedido de vistas. Né? Contado 60 dias, aí volta, excluindo prazo regimental de pedido de vistas. Exatamente, né? Que aí reforça mais essa preocupação e não gera dúvidas, né? Então, seria o caso de manter no próprio caput, ou a gente faria um parágrafo único com esse outro? No próprio caput, né? Então, depois de do relatório parecer da Comissão de Ética e Disciplina, vírgula, descontados os dias ou excluídos os dias excluído o prazo regimental do pedido de vistas. Do pedido de vistas. É claro que a própria publicação ainda passa por uma última revisão gramatical. Se houver uma palavra que mereça ser adequada, o jurídico pode fazer isso. Bom, aí o Laércio e a Cláudia pediram esses destaques. Eu pergunto se essa nova redação atende aos dois, de modo que não precise votar. Eu fiquei na dúvida. O relatório parecer proferido pelo relatório, estou falando embaixo, né? Não, ela está falando em cima. Ah, não, em cima pode ficar. Está ok? Está ok, Laércio. Estão vencido esse item. Vamos agora para o artigo 35. Eu pedi um destaque, é o seguinte. Eu noto que nos parágrafos que sucedem o CAP, há aquela referência entre a designação de um relator na comissão e a apresentação do voto desse relator perante a comissão. se eu não estou enganado, no regimento já trata desse assunto e, sobretudo, nas resoluções que emanaram da comissão de exercício orçacional, sempre é assim. Uma matéria que vai para a comissão de exercício orçacional do CAL-BR é objeto do exame por um relator naquela comissão que elabora um relatório e um voto. Esse relatório e o voto são objetos de deliberação na comissão e é essa deliberação da comissão que vem à plenária. Em princípio, é o coordenador da comissão quem se apresenta como relator da matéria em plenário, mas ele pode fazer isso juntamente com um outro conselheiro ou, inclusive, delegar a um outro conselheiro. Se for assim, se os colegas entenderem que pode ser assim também, a gente faria esse tipo de redação. a designação de um relator na comissão, esse relator elabora um relatório e voto que é submetido à comissão e sim, esse voto é que nem para o plenário. Eu pergunto, Napoleão, se é possível ou se você prefere manter a comissão. Não, é possível, não há problema. Agora, de qualquer maneira, mesmo sendo submetido à comissão, eu penso que o relatório que vem da comissão pode ser relatado ao plenário pelo mesmo conselheiro que foi o relator na comissão, para não ficar o coordenador relatando todos os processos, mesmo porque esse relator é quem vai realmente se debruçar mais e ter mais controle sobre as informações. Aqui, nesse caso, desse artigo, o mais importante para nós é estabelecer esses prazos. Justamente, a mesma preocupação que essa resolução foi alterada é garantindo prazos para que as coisas não fiquem assim no limbo. Porque a resolução como estava não tinha prazo. Simplesmente, não tinha prazo para fazer o relato. Não estava previsto em lugar nenhum da resolução. Então, isso é preocupante, quem imagina, né? Então, de qualquer maneira, é nesse sentido que a gente propôs esses artigos e esses parágrafos, né? Eu tenho um que queria destacar da Cláudia no parágrafo primeiro. O relatório parecer proferido vão ser aprovados na comissão de ética. Ele não deveria ser um relato submetido diretamente ao plenário? Dúvida? Fale. Primeiro, depois que o relator faz o seu voto, ele tem que apresentar na comissão de ética. A comissão de ética vota. Depois que tiver votado que fizer a deliberação é que é encaminhado para o plenário. Ok? Tudo bem. Contemplado? Luiz Afonso, a minha intervenção foi nessa direção da Cláudia. Quer dizer, a ideia lá na comissão de exercício para que o relator apresentasse antes na comissão e não no plenário é para que o voto venha ao plenário como voto da comissão. já saiu da comissão um parecer que é de todos e não somente do relator. É nesse sentido que, no meu entendimento, reforça, traz muito mais força a esse voto que já foi, digamos, acolhido pela comissão do que se ele viesse diretamente para o plenário. Foi nesse sentido que eu pensei. É. Ok. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Parágrafo 4º, Laércio. Tem superávit. Sim. Sim. Mas você tem perdido um destaque, hein? isso aí é no CAU-BR já. Aquele outro período que nós discutimos foi no CAU-F. Ah, no CAU-F. É, agora eu até alerto que aqui também não tem um prazo de prorrogação máximo. talvez fosse o caso de repetir a mesma fórmula da anterior colocando 60 dias. É, a redação anterior acho que vale também para cá. Aí no caso de vez de ser 120 é 60. colo lá o anterior por favor e coloquei e cola. É, com a mesma redação. Mais em cima ainda. É, isso mesmo. Sim. Mas cola tudo. O prazo para a conclusão é tudo. Lá entra ajuste o texto. É, só que daí o prazo mantém de 60 dias. 60 dias. 60 dias, né. Aí o finalzinho é que você põe prorrogável por igual período. É, e também acho que gozado, sumiu aquela questão do recebimento do processo. Não, não sei. Seria também acho que aquela sim, por um só. É, continua o terceiro. como foi feito no outro. É. É. só sugiro que se coloque plenário do CAU-BR e lá plenário do CAU-F. só para entender uma distinção. E sede também, né, Gilmar? Sede CAU-BR e sede CAU-F. Para evitar qualquer dúvida. eu não sei se foi isso que a Cláudia levantou, mas agora me ocorreu essa questão mesmo. é, algumas comissões não existem no CAU-F. É, sendo assim, a comissão de exercício tem feito sempre uma referência, caso não exista tal comissão, aquela instância que desempenha suas funções. Tem algum caso que não tenha sede? Porque se for o caso, tem que ter sede? Mas a lei não determina assim. Mas é porque todos os estados têm comissão de ética e disciplina. Não é isoladamente? Isoladamente. Aqui não. É conjunto com o quê? Não, não tem ainda disso. Ela tem uma comissão que exerce as competências da comissão de ética, mas pode se chamar outra coisa, que pode reunir, por exemplo, questão de ética e de exercício, ou ética e ensino. Nesse caso, o nome será outro. É, mas... Aí seria importante fazer referência à sede ou à instância do CAU-F com suas... A comissão que tem as suas atribuições. É, é salutar fazenda. Mas aí você pode sair inserindo um artigo... Ou comissão análoga, alguma coisa nesse sentido ali. Sede o... Nesse caso, o BR tem. Mas no caso do F, sede o F ou comissão análoga entre... Põe uma vez só, Zé Mauro, uma referência assim, ou comissão com competências dessas, depois a redação... Entre dívida, ou comissão análoga, né? Não diria análoga, Anderson, porque análoga faria crer que tivesse as mesmas competências da comissão de ética. E pode acontecer de ter estas competências e as de exercício, por exemplo. Aí já não seria análoga a de ética. Mas a comissão que possua as competências desta comissão, entendeu? Ou a comissão que possua as competências desta comissão. Mas não sou análoga, assim, não sei o que agora, por exemplo. Não é análoga. Desta comissão. Ok, estamos de acordo? Sim, plenário do CAU-UF. E lá no outro colocar o plenário do CAU-BR. Isso. E no outro, plenário do CAU-BR. Muito bem. Ok? Bom, só tem mais um pedido de destaque. Na verdade, dois. Tem um que eu fiz e o outro é do Anderson e da Cláudia. Essa questão do pedido de reconsideração, o Napoleão Luiz Afonso. Conselho Luiz Afonso. A questão do pedido de reconsideração ao CAU-BR. Em ocasião anterior, foi discutido aqui nesse plenário, que o CAU-BR já é a instância última de instrução do processo no âmbito administrativo. E que, se o plenário do CAU-BR deliberou, haveria o trânsito em julgado. É verdade que no CONFEA, para algumas matérias, existe o pedido de reconsideração da decisão do plenário do CAU-BR pelo próprio CONFEA. Mas, quando discutimos aqui, nos foi colocada a reflexão de que isso poderia ser uma medida apenas protelatória. Então, eu ponderaria se, de fato, é necessário uma segunda manifestação do CAU-BR. Porque, eu creio que isso é garantir o direito à ampla defesa. Quer dizer, o acusado, se julgado, transitado em julgado e condenado, ele pode, inclusive, argumentar na Justiça, no Poder Judiciário, de que não teve direito à ampla defesa no CAU-BR. Então, eu creio que esse dispositivo é uma salvaguarda para que não se argumentem pessoas que foram condenadas em processo ético, em segunda instância, que não tiveram uma ampla defesa. Então, além do transitado em julgado, existe ainda o pedido de reconsideração. Então, eu entendo que o espírito desse dispositivo é esse. Mas, também não sei dizer, assim, se isso é uma obrigatoriedade legal, se poderia ser dispensado. Se o doutor Medeiros pudesse comentar sobre o seu assunto. Eu acho que é importante um esclarecimento do doutor Medeiros, porque, se for assim, se houver entendimento de que um eventual prejudicado reclamasse tal direito, a gente teria que rever algumas resoluções que foram feitas de outra forma. Então, doutor Medeiros, por favor, esclareça, se haveria esse risco de alguma reclamação. Esse artigo 39, ele merece alguma reflexão. Primeiro, aquele estado genérico, caberá um pedido de reconsideração em processo disciplinar transitado em julgado. Nós poderemos ter processo disciplinar transitado em julgado na primeira instância, no CAU-F, em que a parte optou por não recorrer. Então, nós não encontramos a possibilidade de que haja um recurso de reconsideração ao CAU-Brasil de um processo que não tenha sido julgado pelo CAU-Brasil. Então, o primeiro aspecto é que precisa ser esclarecido no artigo. O outro aspecto, na medida em que haja o recurso para o CAU-Brasil julgue, já estará atendido o requisito do duplo grau de jurisdição. Então, o pedido de reconsideração é apenas uma oportunidade a mais que se dá à parte interessada. Se tirar, não atrapalha em nada. Se deixar, também não atrapalha. É uma oportunidade a mais que se dá diante da ocorrência de fatos novos a partir de um determinado momento. Mas o que eu pediria que a gente considerasse é que nós só podemos admitir o pedido de reconsideração de decisões do CAU-Brasil. Não, do jeito que está aí, poderá haver um pedido de reconsideração em relação a um julgado de um CAU-F e isso não seria permitido. Obrigado, doutor Medeiros. Está inscrito o Arnaldo, depois do design. É justamente isso o que foi proposto pela nossa comissão estadual lá, que ela, pela prática que nós tivemos, que a gente concorda que as decisões em outras instâncias vão entrar com recurso à próxima instância e não com reconsideração. Ou seja, se eu lembro que o texto do artigo deixe claro que o pedido deve ser encaminhado à CAU-BR para não gerar dúvidas. Ou seja, a reconsideração tem que ser... A dúvida está com relação ao próprio pedido de reconsideração. Conforme falou o Napoleão, a similaridade com os embargos exigentes, que a gente tem ouvido falar tanto, só que para pedir os embargos exigentes tem que ter aquela história de terem quatro votos ou coisa do gênero na decisão do Supremo. Então, pelo que a gente está vendo aqui, qualquer pessoa que chegue a ser condenada lá no final vai pedir reconsideração, porque não tem nenhuma delimitação sobre que aspectos poderia ser pedida a reconsideração. Eu acho que talvez tivesse que delimitar, porque senão todo mundo vai pedir reconsideração de qualquer coisa. Eu não sei se isso é possível e desejável. Eu vou me manifestar e já vou entrar no ponto que eu tinha feito destaque ali, que é sobre esse assunto, eu fiz o destaque no artigo 41, que eu não entendi bem. Veja, eu não vejo problema nenhum em se estabelecer a possibilidade de um pedido de reconsideração, tendo em vista que o nosso regimento, na subseção 5, descreve do pedido de reconsideração, artigo 108. E estabelece aqui quais são as possibilidades do pedido de reconsideração. Da decisão do plenário do CAU-BR, cabe um único pedido de reconsideração interposto pela parte legitimamente interessada, sem efeito extensivo, desde que apresentaram novos fatos e argumentos. Da decisão do CAU-BR, toda decisão do CAU-BR cabe um pedido de reconsideração. Toda, sem exceção. Se passou desapercebido em alguma resolução, precisamos corrigir automaticamente, porque toda decisão do CAU-BR, o interessado pode fazer um pedido de reconsideração. E aí eu chamo a atenção para esse fato e também chamo a atenção para como o artigo 39 e 41 estão descritos, a forma de se entender procedente ou não um pedido de reconsideração. A colocação como está feita, me parece que o pedido de reconsideração será admitido quando apresentado novos fatos e argumentos, circunstâncias relevantes, setivos e justificados na adequação da sanção aplicada. 41. Julgado procedente o pedido de reconsideração, quem julga o pedido de reconsideração? Está essa lacuna aí. Ou seja, normalmente o que é feito? Quando o pedido de reconsideração é feito e o processo é distribuído pelo presidente da Casa, como determina aqui o artigo 108 do nosso Regimento Geral, quem julga procedente ou não procedente o pedido de reconsideração é o próprio autor do relato. E aí, então, não seria, depois de julgado procedente o pedido de reconsideração, o plenário nomeará novo relator, não. É este relator, que é designado anteriormente, ele analisa primeiro se o pedido de reconsideração é válido, é admissível, primeiro ele analisa se há novos fatos e argumentos, caso não haja, ele não entra nem no mérito do pedido de reconsideração, ele traz ao plenário o parecer dele dizendo que o pedido de reconsideração não cabe porque não apresentou novos fatos e argumentos e morre ali. Agora, caso haja a possibilidade do pedido de reconsideração ser acatado por esse relator, aí sim, a segunda parte do relato dele parte para a análise do mérito e o relato do mérito para que o plenário possa tomar uma decisão. O próprio relator. Porque do jeito que está aí, fica vago quem é que faz a adicibilidade ou não desse pedido de reconsideração. Está claro do que é preciso. Comprovação de novos fatos e argumentos. Mas não está claro quem é que faz essa comprovação de novos fatos e argumentos. Acredito eu que seria sabotar que fosse o próprio relator designado, onde ele teria essas duas tarefas a ser feitas nesse relato. Primeiro, analisar a admissibilidade com relação aos novos fatos e argumentos, depois entrar no mérito da matéria. A comissão se posiciona de que forma? Bom, pela ordem, a colocação do doutor Medeiros, é preciso, então, é importante que a gente alterasse aqui esse artigo 39 ainda, porque aqui, vou ler aqui como está, né? Artigo 39. Então, caberá o único pedido de reconsideração em processo disciplinar transitado em julgado pelo CAU-BR, que veio ser dirigido, mas pelo CAU-BR, pela... Pronto, por favor. Tira o dirigido, depois... Tira o dirigido e põe. Pelo CAU-BR. Tira a vírgula também. Transitado em julgado pelo CAU-BR. Transitado em julgado pelo CAU-BR. Não é isso? Vivo. Pela parte interessante. Não é? Não é isso? Não, desculpe, é que é só uma questão jurídica e tal. Para mim, até onde eu entendo, ele transitado em julgado, ele está encerrado. A expressão transitado em julgado, então não caberia a reconsideração do processo transitado em julgado. Eu acho que a expressão deveria ficar julgado pelo CAU-BR, tirar a expressão transitado em transitado em não. Napoleão, eu pondero se é necessário a referência transitada em julgado. Talvez, simplificar, se fosse assim, caberá um pedido de reconsideração para se disciplinar dirigido ao CAU-BR. Não vejo necessidade de falar que é transitado em julgado. Se já houve um julgamento, não sei por que fazer referência ao transitado em julgado. Julgado, então. Ok? Pois não, doutor Medeiros. O problema não está no transitado em julgado, porque o trânsito em julgado quer dizer que já foram vencidos os recursos ordinários. O problema está em definir um prazo para o pedido de reconsideração, porque o pedido de reconsideração deveria ser cabível em qualquer momento que surgissem os fatos novos. Ou seja, já temos uma decisão transitada em julgado e, num determinado momento da vida da pessoa, surgiu um fato novo, ela descobriu um documento novo, então ela pede uma reconsideração. Não tem propósito nós criarmos um pedido de reconsideração, que é um recurso atípico, fixando um prazo para que ele seja interposto, que no caso ali é de 60 dias do parágrafo segundo. Então, o pedido de reconsideração deve, sim, ser da decisão transitada em julgado, porque se esgotaram os recursos. O que não é compatível com isso é fixação de um prazo, porque fixando um prazo, está correta a ponderação do conselheiro Arnaldo, quando diz que não é transitado em julgado. Se tem um prazo para o pedido de reconsideração, ele não transitou em julgado. Você poderia sugerir uma forma de ficar isso? Pedido de consideração, normalmente, a qualquer tempo, não existe prazo para isso. Você pode a qualquer tempo pedir. Pela ordem, né? Então, vamos seguindo a ordem. Vamos manter o transitado em julgado. Alteramos ali, dizendo que é pelo CAU-BR o julgamento. Do parágrafo primeiro, do artigo 39, né? Eu proponho, assim, a reconsideração encaminhada ao CAU-BR, vírgula. Você quer que copie da resolução anterior? Não, parágrafo primeiro. Mas não tem primeiro. Ali não tem primeiro, só tem parágrafo segundo. Ah, sim, então, aqui é um parágrafo primeiro. Está digitando um novo parágrafo primeiro? É, na resolução, há um parágrafo primeiro que fala quem encaminha a reconsideração. Aquela ali, o parágrafo primeiro, certo? Então, nesse parágrafo, eu estou propondo frisar que essa reconsideração deve ser encaminhada ao CAU-BR, né? Porque não tinha esse caso de um, né? Para quem encaminhava a reconsideração, né? Está implícito, mas não está explícito. Entendi. Então, a reconsideração... É modificar um pedaço do parágrafo primeiro. Então, ele vem para essa resolução. Acrescentando a reconsideração... Onde é que tem que alterar isso? Aí, começando. Parágrafo primeiro. A reconsideração encaminhada ao CAU-BR, vírgula, no interesse do profissional sancionado, tal, tal, tal. É uma questão. Encaminhada ao CAU-BR. É. Presenta isso. A reconsideração encaminhada ao CAU-BR, ou pedido de reconsideração. É. O pedido, né? Pode ser. Né? É. O pedido, né? O pedido de reconsideração. Então, o parágrafo segundo... Deixa eu colocar... Sim, pronto, pronto, pronto. Vamos lá. Tem que eliminar. O segundo tem que atender. Então, já o parágrafo segundo ficou prejudicado, né? Se a reconsideração é a qualquer tempo que apareçam fatos novos, pode ser até pós-mortem o condenado. Então, nesse caso, esse parágrafo segundo, o ideal é que ele fosse eliminado. É, mas só para esclarecer uma fala que você acabou de dizer, assim, os fatos novos, eles não podem ser considerados fatos novos posterior ao ato que originou. É sempre fatos novos que não foram apresentados quando da análise do julgamento e que podem mudar de fato o efeito de decisão. Exatamente. Aí, o artigo 40 fala dos fatos novos, né? O artigo 40. Você está propondo a supressão do parágrafo segundo. É, exatamente. Por favor, Zé Maltácio, o parágrafo segundo. Em seguida, você está propondo alterar o artigo 40 também? Não, não, não. Você vai dar conhecimento. Dando conhecimento ao artigo 40, diz o quê? O pedido de reconsideração será admitido quando apresentados fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Ok, até aí, ok. Ele esclarece quando, né? É só a partir dessa ponderação? Aí, depois a gente apareceu, então, o artigo 39, né? Exato, exatamente. Bom, vamos tentar. São quase quatro horas. Bom, então, parece que com isso fica resolvido o artigo 39, né? Só que o artigo 41... Tem o Anderson e a Cláudia que pediram destaque nesses dois. O Anderson primeiro. O artigo 41 me deixa em dúvida com relação ao posicionamento que eu coloquei há pouco, assim. Julgado procedente o pedido de reconsideração, que aí fica, julgado por quem? Julgado por quem, assim. Então, assim, admitido o pedido de reconsideração, não é que o órgão faça isso. Na realidade, o órgão tem... O plenário do CalBR nomeará novo relator que poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão anterior e apresentar, não nova decisão, novo relato e voto na reunião da plenária subsequente. Tirar essa história de julgado por dia de consideração, porque ele está implícito, que quem fará isso será o relator, que poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente essa situação. Querendo deixar mais explícito ainda, teria que estabelecer aí a inserção de um texto, onde confirmar, modificar, anular, pudesse também ter um verbo do sentido ou uma frase no sentido de que ele deverá analisar a dissemibilidade do pedido de reconsideração. O plenário do CalBR nomeará novo relator que, após análise da admissibilidade do pedido de reconsideração, poderá, novo relator vírgula, que, após análise da dissemibilidade do pedido de reconsideração, nos termos do artigo 40, nos termos do artigo 40, vírgula, tira o quê? Esse quê precisaria ficar ali antes de nos termos. É. Reconsideração que, vírgula, não, 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 não é o artigo 40 que vai fazer ele confirmar ou modificar. É assim mesmo, que após análise da admissibilidade do pedido de reconsideração, nos termos do artigo 40, vírgula, poderá confirmar, modificar, anular, tira o quê? E tira também a frase inicial, julgado procedendo de pedido de reconsideração. O artigo 41, então, começaria a partir do artigo o. Deixa eu tentar, então. E ao invés de decisão, novo voto, né? Isso, aí ao invés de decisão, apresentar nova decisão, parcialmente decisão anterior, e apresentará, e aí sim, novo relato e voto fundamentado na reunião subsequente, na plenária subsequente. Como? Não, aí é o novo relato e voto. Novo relato e voto porque está colocando ali a decisão anterior, aí está colocando que apresentará novo relato e voto. O meu destaque é nisso. A dúvida é essa. Por que um novo relator? É sinal que você está desqualificando o relato anterior, ele não vale para uma decisão? Acho estranho. Teria que ser um novo relator, é óbvio que teria que ser um novo relator. Mas por quê? Veja, porque o relator da matéria já proferiu um voto, um relato e voto qualificado, e apresentou à sua comissão de então, que apresentou ao plenário. Não. Esse é o processo anterior. Certo? Esse é o processo anterior. Normal. Aí, a decisão do plenário do CalBR é contestada pelo reclamante, num pedido de reconsideração. Não poderia ser o mesmo relator que iria analisar o pedido de reconsideração, já que ele tem opinião formada sobre aqueles assuntos. Espera aí, então nós voltamos lá no início, lá quando eu perguntei se o relator não deveria trazer o voto dele para a plenária. E o Luluca me falou que toda a comissão tem que apreciar o voto do relator e votar por maioria simples antes de trazer o plenário. E ele está correto. Quer dizer que você está me falando que todos os que votaram nessa decisão dentro da comissão são co-autores do voto do relator. Então, não tem novo relator na comissão. Não. O plenário do CalBR nomeará novo relator, não necessariamente que seria um conselheiro da comissão. Pode ser qualquer conselheiro dessa casa que vai analisar um pedido de reconsideração. Não está claro isso. Então, tem que colocar isso claro. Porque, na verdade, o primeiro relato é o relato da comissão de ética. Isso. Aí o processo foi transitado, julgado, veio para o plenário do CalBR, com a deliberação da comissão, com a determinada posicionamento da comissão. O plenário do CalBR, por maioria de votos, ou por unanimidade, acolhe a deliberação da comissão. Tudo bem. Passa um tempo, esse cidadão que foi apenado ou que se achou prejudicado por essa decisão, pede um pedido de reconsideração, solicita um pedido de reconsideração ao plenário do CalBR, apresentando seus novos fatos e argumentos. Fatos esses e argumentos esses, que teriam que ter, com data de acontecimento, a época do fato, e não posterior ao fato. O presidente da casa recepciona esse pedido e designa outro relator, que não seja o mesmo do relato e voto. Pode ser um membro da comissão, sim. Só não pode ser o mesmo relator que proferiu a sua análise de voto dentro da comissão. Anderson, está errado. Se, na verdade, o voto do relator representa a opinião da comissão de ética, ninguém da comissão de ética pode ser novo relator, ué. É óbvio. Não está falando, o relato é dele e a comissão de ética só... Vamos tentar, sim, para a gente não tumultar muito a discussão. Bom, existe uma proposta da comissão, existe agora uma proposta de redação nova do Anderson. A Cláudia está inscrita com pedido de destaque, se ela desejar apresentar uma relação alternativa, pode fazer isso. Agora, o que eu poderia tentar ajudar é o seguinte, quando o relator na comissão elabora um voto, e esse voto é apresentado na comissão, a comissão dela libera, acolhendo ou não aquele voto, não significa que os demais membros da comissão são coautores de voto. O voto é do relator, na comissão. Apenas aquilo é apresentado com o apoio dos demais. E tem um outro detalhe... Eu estou raciocinando aqui no ensino desse debate, e vou rever minha posição aqui, porque me chamou a atenção um fato. Poderia até ser o mesmo relator, não precisaria ser do novo. Pelo seguinte, o relator de então, original da matéria, estava com alguns fatos e argumentos na mão para fazer o seu relato de voto. Se ele admitisse, se o mesmo relator, imagina que seja o mesmo relator que vai fazer o relato ou o pedido de reconsideração, ele pode, sim, avaliar esses novos fatos e argumentos, acolher e emitir nova opinião, diferente da que ele emitiu na própria comissão. Então, eu acho que não precisaria ser novo relator. Seria interessante que fosse, mas não necessariamente precisa ser. Eu concordo com a análise. Análise. Poderia ser... Apresentar... O plenário do Calvério nomeará relator e aí, nesse caso de novo, o novo não é nem em contradição ao que já fez, mas é porque será novamente relatado por outra pessoa ou pela mesma, né? Mas nomeará relator, corta o novo. Vira o novo. Vira o novo. Não nomeará relator. Fica aberto. Ok. Bom, o Napoleão está pedindo inscrição. Vamos tentar fechar, então? Sim. Eu queria ponderar sobre esse assunto o seguinte, né? Olha aqui. Cláudia, foi ela que colocou a questão? Cláudia. Veja bem. Olha, eu queria ponderar ainda sobre essa situação, porque é que, de fato, isso aqui foi uma cópia de uma outra resolução que havia... Muito bem. Mas por que será que se colocou esse termo novo aqui? Eu tento interpretar o motivo. Digamos, numa hipótese de que o fato novo, que o condenado, né, dizer assim, apresentou o réu, não, mas foi condenado, ele não é mais réu, ele é condenado, né? O que ele apresentou foi de que o relator que fez o relatório, que foi julgado, era parte interessada. Calma. Ninguém sabia disso, mas é um fato novo que ele apresentou, em que esse relator era parte interessada, ele comprova, de alguma maneira, né? Sim, então, eu estou colocando, né? Essa é uma hipótese, né? É uma hipótese que condiciona... Condiciona que esse relator não pode relatar de novo, né? Então, eu acho que isso é uma salvaguarda, até para que não se utilize na reconsideração o argumento de que é uma atitude persecutória para o pai do relator. Ah, esse relator já é contra mim, por isso, por isso, por aquilo. Então, eu acho que é uma salvaguarda, eu acho que é por isso que colocaram esse adjetivo, né? Para que não seja a mesma pessoa, para que não dê margem a qualquer tipo de suspeição. Eu entendo que seja isso. Tudo bem. Fernando, doutor Medeiros. Me preocupa que a gente possa estar descaracterizando a natureza do recurso. O pedido de reconsideração é um recurso. Eu não sei qual o princípio que a gente chamaria, que a gente designaria para isso, mas todo recurso tem um relator diferente do relator da decisão anteriormente proferida. Esclarecendo a conselheira Cláudia, o fato de a comissão de ética ter aprovado, não descaracteriza a figura do relator originário. Nós temos um exemplo característico nos tribunais, em que eles se dividem em turmas e sessões. Cada duas turmas formam uma sessão. Em alguns casos, da decisão da turma, cabe um recurso para a sessão. Então, a sessão é a junção de duas turmas. Os mesmos membros da turma julgadora com os membros de outra turma examinarão uma hipótese de revisão daquele julgado. Será designado um outro relator, que será qualquer um das duas turmas menos o relator originário. Não sei, como eu disse, designar qual é o princípio, mas é corrente o entendimento de que, em recurso, o relator é outro, não é o mesmo. E, fazendo um esclarecimento com a colocação do conselheiro Napoleão, se nós tivéssemos a hipótese de o relator ter sido parte interessada, isso não seria o caso de pedir de reconsideração, seria o caso de anulação do julgamento, porque ele seria viciado. Então, teria que anular aquele julgamento para proferir outro escoimado dos vícios. Muito bem, doutor Medeiros, eu acho que isso esclarece bastante. Volta o novo. E eu pergunto se nós estamos esclarecidos, se podemos passar para a votação. Ok, pode ser? Então, mais uma vez, começando pelo Estado do Acre. Quem for favorável à aprovação da proposta de mudança da Resolução 34, vote sim. Quem for contrário, vota não. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Amazonas não está. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Pernambuco? Sim. Sim. Piauí? Piauí ausente. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Santa Catarina ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Ausente. Tocantins? Sim. instituições de ensino? Instituições de ensino? Ausente? Chegou aqui o colega Capelato, não foi declarado ainda o resultado? Amazonas? Sim, presidente. Então, foi aprovado por unanimidade com duas, quatro, seis ausentes. Parabéns à comissão de ética, mais uma vez, um trabalho louvável. Muito obrigado. O Laís votou favoravelmente. Bom, são dez para as quatro, está ficando já meio tarde. Ainda restam dois pontos de pauta, o item 6.7, que é um voto ao recurso a um processo de interrupção de registro do CAL Minas Gerais e as comunicações dos conselheiros. Então, eu gostaria de passar imediatamente para esse ponto de pauta, para que se garanta o coro o máximo possível. Eu sei que alguns colegas vão sair muito cedo. Conselheiro, gostaria de pedir isso, senhor presidente. Bom, pedido de vistas não é matéria de urgência, então fica concedido o pedido de vistas, mas com o compromisso de apresentar um relato na próxima plenária. Concedido vistas à conselheira Cláudia. Então, resta um último ponto de pauta, que são as comissões dos conselheiros. A palavra está franqueada. Sobre o 6.7, e tem de interrupção de registro, conselheira Cláudia. E fique consignado que ela apresentará o relatório dela na próxima plenária. Como? Tem que ser lido antes? Me faça esse favor, doutor Nele. Enquanto isso, nós podemos começar as comunicações dos conselheiros, não é? Se desistir... Está nos comunicados, presidente? Está nos comunicados? Vamos começar a abrir inscrições? Se o doutor Medeus já tiver a resposta, a gente já. Eu peço um instantinho só aos colegas. A questão é somente se teria que haver leitura antes da concessão de edifício ou não. Eu posso tentar me adiantar aqui, meu Deus? Me parece que o artigo 102, o seu parágrafo primeiro, estabelece. Todo documento submetido à apreciação do plenário pode ser objeto de até dois pedidos de vista. Parágrafo 1. Primeiro. O pedido de vista deve ser solicitado verbalmente pelo Conselheiro Federal durante a discussão do documento cuja matéria esteja em apreciação. Durante a discussão do documento cuja matéria esteja em apreciação. O artigo 97 diz, apreciação de matéria constante da ordem do dia obedecerá as seguintes regras. Inciso 1º. O Conselheiro, o relator ou o Presidente, conforme o caso, relata ao plenário a matéria ser apreciada. Inciso 2º. O Presidente abre a discussão, concedendo a palavra ao Conselheiro que a solicitar. Então, a etapa de discussão é subsequente ao relato. Daí nós vamos no artigo 102 e temos, né? O pedido de vista deve ser solicitado verbalmente durante a discussão do documento. No meu entendimento, o Medeiros está correto, por exemplo. Doutor Medeiros, só mais um esclarecimento. Concedido o pedido de vista. Na reunião seguinte, o autor do pedido de vista vai apresentar um novo relatório. O que vai ser lido inicialmente é o relato do original ou do pedido de vista? O relato original já terá sido lido. Porque ele é apresentado antes do pedido de vista. Está melhor que você leia ele inteiramente. Bom, sendo assim, vamos ler. Francisco, Conselheiro Francisco, aqui, ó. Artigo 103 diz assim, a apresentação do voto fundamental de pedido de vista obedece as seguintes regras. Um, a deliberação ou relatório e voto original tem prioridade na apresentação do plenário em relação ao voto fundamental de pedido de vista. Eu vou fazer um encaminhamento aí, que na revisão do regimento se faça a solicitação que todo pedido de vista prejudica a discussão da matéria. Porque senão a gente perde muito tempo falando sobre matéria que foi objetivista. É, de qualquer maneira, é assim. Isso é razoável, né? Fica anotado a proposta. Mas, de todo modo, é assim que reza o regimento. E, como nós temos tempo ainda, faríamos a leitura, não leva mais do que 20 minutos. Eu acho que é importante. Bom, antes de ler o relatório e o voto, eu queria, assim, situar os colegas em relação ao assunto. Esse processo, ele se originou quando uma arquiteta registrada no CAL de Minas Gerais, registrada no CAL e com carteira recebida, ela solicitou interrupção de registro. É declarando que não estava exercendo atividade de arquitetura e urbanismo e não pretendia exercer atividade na ocasião. Se comprometendo a que, caso voltasse a exercer, reativaria esse registro. Então, ela apresenta os documentos comprobatórios e esses documentos são examinados primeiro na Comissão de Exercício Profissional do CAL-MG, que indefere o pedido dela, alegando que o trabalho onde ela estava ocupada constituiria, sim, atividades de arquitetura e urbanismo. Ela declara que não, relaciona essas atividades, mas a Comissão entendeu que aquelas atividades que ela realizava, sim, constituíam atividades de arquitetura e urbanismo. Ela, então, recorreu, tempestivamente, dessa decisão, junto ao plenário do CAL de Minas Gerais, que manteve a decisão da Comissão de Exercício Profissional, reiterando que, de fato, a arquitetura estaria exercendo, sim, essa atividade de arquitetura e urbanismo. Novamente, ela recorreu, tempestivamente, agora, ao plenário do CAL-BR, reiterando que não exercia a época do pedido de interrupção e, muito menos, na atualidade, quer dizer, na atualidade, no momento em que ela apresentou o recurso ao plenário do CAL-BR. Uma vez que, até mesmo aquele trabalho que ela realizava antes, ela tinha deixado de exercer. Ela estava desempregada, não pretendia trabalhar como arquiteta e, com isso, ela reiterava ao CAL-BR o seu pedido de interrupção de registro. Então, sendo esse o cenário, eu passaria, então, a ler, de maneira mais sistemática, o que aconteceu. Bem, o item 1 é a identificação, o item 2 é o histórico. Constitui-se o presente documento de relatório e voto fundamentado referente ao processo CAL-BR nº 52.524, barra 2013, acerca de recurso ao CAL-BR contra a decisão do CAL-MG, que indiferiu a interrupção de registro profissional solicitado pela arquiteta e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro, CAL-44557-6. A interessada solicitou a interrupção de seu registro profissional junto ao CAL-MG, em 8 de março de 2013. Para tal, apresentou declaração de que atualmente não exerce nenhuma atividade técnica de arquitetura e urbanismo, mas apenas ocupa um cargo de técnico especializado, junto à empresa OAS, que, segundo ela, não inclui nenhuma das atividades técnicas concernentes à profissão de arquiteto e urbanista. Alega ainda que o cargo que ocupa na OAS se traduz em um estágio remunerado, tendo em vista cumprir horas de atividades complementares exigidas pela faculdade onde está matriculada no curso de engenharia civil. Para fazer prova de suas alegações, a interessada no mesmo ato anexou cópia de seu contrato de trabalho junto à OAS e do manual de cargo dessa empresa, no qual consta a descrição das atividades referentes e as especificações das qualidades necessárias ao citado cargo. Em 30 de abril de 2013, o presidente do CAU-MG, através do ofício OFPRES nº 115, barra de 2013, comunicou à interessada que a Comissão de Desenvolvimento Profissional daquele CAU-F indeferiu sua solicitação de interrupção de registro profissional, informando-lhe, ao mesmo tempo, que, caso deseje, e no prazo de 10 dias contados a partir da ciência do fato, ela poderia interpor recursos junto ao plenário do Conselho. Tendo a interessada, em 9 de maio de 2013, apresentado recurso tempestivo ao plenário do CAU-MG, anexando complementarmente ao mesmo um documento da OAS, onde se atesta que a contratação da interessada para exercer o cargo de técnico especializado, dever-se ao fato de ela estar matriculada no curso de engenharia civil da Faculdade Kennedy, conforme o contrato assinado entre esta faculdade e aquela empresa, e com vistas a realizar atividade acadêmica complementar, esse plenário decidiu, em 12 de julho de 2013, aprovar o voto da conselheira relatora, que se posicionou pela manutenção da decisão anterior da CEP-CAU-MG, indeferindo a interrupção do registro profissional da interessada. Em 29 de julho de 2013, o presidente do CAU-MG, aqui tem CAU-MF, eu peço desculpas, é CAU-MG, comunicou oficialmente à interessada que o plenário desse conselho indeferiu a solicitação de interrupção de registro profissional, informando-lhe no mesmo documento que dessa decisão, e no prazo de 30 dias, a contada a ciência do fato, ela poderia interpor recursos junto ao CAU-BR. Em 30 de agosto de 2013, a interessada anexou, junto ao CAU-BR, recurso tempestivo contra a decisão do CAU-MG, quem deferiu a interrupção do registro profissional por ela solicitada. Neste ato, comunica que foi demitida e anexa documento de aviso prévio ao empregado do emprego na OAS, onde exercia o cargo de técnico especializado e que atualmente não está trabalhando. Comunica, além disso, que, por ter concluído o curso de Engenharia Civil e anexa a declaração da Escola de Engenharia Kennedy, solicitou registro junto ao CREA Minas Gerais. Por fim, reitero que não está exercendo nenhuma atividade técnica de arquitetura e urbanismo e nem pretende fazê-lo, comprometendo-se a, quando decidir avoltar a tal atividade, solicitar a reativação do seu registro no CAU. Esse é o histórico. Agora vem a análise. A matéria de que se constitui o processo em tela encontra-se regulamentada pela Lei nº 12.378 e pela Resolução Calberto nº 18, de 2 de março de 2012, que foi parcialmente alterada pela Resolução Calberto nº 32, combinada com a Resolução Calberto nº 21, de 5 de abril de 2012. A supra citada lei determina, em seu artigo 5º, que, para o uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades profissionais privativas correspondentes, é obrigatório o registro profissional no CAU, do Estado ou do Distrito Federal. Com vistas à operacionalização desse dispositivo legal, o CAU-BR editou a Resolução nº 18, de 2012, que dispõe sobre os registros definitivos e temporários e profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da Outras Providências. Essa resolução, além de disciplinar os registros de arquitetos e urbanistas no CAU, estabelece, em seu artigo 14, capítulo 3, da Interrupção do Registro, que a interrupção do registro é facultada ao profissional que, temporariamente, não pretende exercer a profissão e que atenda às seguintes condições. 1. Que esteja em dia com as obrigações perante o CAU-F, inclusive aquelas referentes ao ano do requerimento. 2. Não ocupe cargo ou emprego para o qual seja exigida a formação profissional na área de arquitetura e urbanismo ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha sido exigido o título profissional de arquiteto e urbanista. E 3. Não conste como autuado em processo por infração em tramitação em CAU-F ou no CAU-BR aos dispositivos do Código de Ética e Disciplina ou da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. O acima citado dispositivo da Resolução CAU-BR nº 18, de 2012, visa dar cumprimento ao que consta no artigo 9º da Lei nº 12.378, de 2010, que assim determina, é facultado ao profissional e à pessoa jurídica que não estiver no exercício de suas atividades a interrupção de seu registro profissional no CAU por tempo indeterminado, desde que atenda às condições regulamentadas pelo CAU-BR. Conclui-se, portanto, que por força da Lei nº 12.378, de 2010, e na forma disciplinada pela Resolução CAU-BR nº 18, de 2010, aquele que não estiver exercendo a profissão de arquiteto e urbanista tem, sim, direito à interrupção de seu registro no CAU, obedecidas às condições definidas na legislação vigente. A Lei nº 12.378, de 2010, também estabelece, no artigo 2º, quais as atividades e atribuições do arquiteto e urbanista, e no artigo 3º, que os campos da atuação profissional para o exercício de arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista, nas quais os lucros de conhecimento de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional, dispondo ainda, no parágrafo primeiro desse mesmo artigo, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil especificará, tentando para o disposto no CAPT, a exaia de atuação privativa dos arquitetos e urbanistas e a exaia de atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas. Para dar cumprimento ao que dispõe sobre a citada exclusiva legal, o CAU-BR editou a Resolução nº 21, de 2012, que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, na qual se encontram relacionadas todas as atividades técnicas concernentes à arquitetura e urbanismo, de tal modo que toda e qualquer atividade técnica que não esteja incluída nessa resolução, não deverá ser considerada pertencente à profissão, nem característica desta profissão. Vou pedir um pouquinho de ajuda dos colegas. Já estou no último terço do texto. Consequentemente, se um arquiteto e urbanista estiver exercendo qualquer das atividades e atribuições profissionais definidas no artigo 2º da lei e detalhadamente relacionadas na resolução 21, de 2012, não lhe será possível conceder a interrupção do registro profissional do CAU. Por oposição, aquele que não estiver no exercício de nenhuma dessas atividades e que venha solicitar a interrupção do tal registro, esta lhe deverá ser concedida. Ao longo do que foi assim exposto, e convistos a instruir adequadamente o plenário do CAU-BR acerca do mérito do recurso, ora interposto junto a este conselho, cabe a este relator examinar examinar se a arquiteto e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro atende em plenitude ou não as condições para que lhe seja concedida a interrupção de registro profissional por ela solicitada. Inicialmente, convém atentar para a documentação apresentada pela interessada quando protocolou a sua solicitação de interrupção de registro profissional no CAU-MG. Naquela ocasião, além de declarar que não estava exercendo nenhuma atividade concernente à arquitetura e urbanismo, ela anexou dois documentos que revelam a natureza do cargo de técnico especializado que ela exercia junto à empresa OAS. O contrato de trabalho com indicação do cargo ocupado e o manual de cargos folha D dessa empresa. De acordo com este último documento, isso aí eu peço atenção dos colegas, cabe ao empregado investido no cargo de técnico especializado executar serviços de No que diz respeito à especificação das qualidades necessárias ao exercício do cargo, o manual estabelece A. Escolaridade, ensino médio completo, B. Tempo de experiência desejável, um ano, cursos, conhecimentos técnicos e habilidades desejáveis, conhecimento em informática, autocado e topográfico, e organização e atenção. A este relator parece claro que em nada o cargo de técnico especializado que a empresa naquele ato exercia junto à empresa OAS intercepta as atividades e atribuições do arquiteto urbanista, seja à vista da Lei nº 2378-2010, seja da Resolução Calberto nº 21-2012. Portanto, não é cabível se arguir, frente à demanda da interessada, que o deferimento do pleito representaria descumprimento do disposto no inciso segundo do artigo 14 da Resolução Calberto nº 18-2012, alegando que o exercício do cargo de técnico especializado exigiria formação na área de arquitetura urbanista. Com efeito, conforme demonstrado no parágrafo anterior, as atividades constituintes do cargo então exercido pela interessada, ainda que possam, em parte ou no todo, estar inseridas no rol de atividades de uma ou mais profissões técnicas de grau médio, não se confundem com a profissão de arquiteto urbanista. Igualmente, o indeferimento do recurso interposto pela interessada perante o plenário do CAU-MG não se sustenta por fundar-se no argumento de que para o exercício do cargo de técnico especializado seria exigida a formação profissional na área técnica, entre parênteses, arquitetura e urbanismo e engenharia, e de que, caso concedida a interrupção do registro, se violaria o disposto no inciso segundo do artigo 14 da Resolução Calberto nº 18-2012. Cumpre lembrar esse propósito que, com o advento da Lei nº 12.378, de 2010, consagrou-se o princípio de que a arquitetura e urbanismo se constituem de uma profissão única, una e generalista, o que torna imprecisa, em relação a esta profissão, a ideia contida na expressão, entre aspas, área técnica, pelo menos no sentido que popularmente se emprega a chamada, entre aspas, área médica ou, também, entre aspas, área da saúde, a qual acaba envolvendo, não somente a medicina, mas também outras profissões afins. Definitivamente, isto não é cabível em relação à arquitetura e urbanismo, posto que, ou uma atividade técnica é concernente a esta profissão, ou não é. No que entende este relator, ainda que atualmente existam, e talvez assim permaneçam por muito tempo, atividades técnicas compartilhadas entre a profissão de arquiteto e urbanista e outras profissões regularmentadas, não é apropriado referir-se a uma suposta área técnica da arquitetura e urbanismo e da engenharia. Por fim, no que tange aos demais requisitos estabelecidos pelo artigo 14 da Resolução Calberto nº 18 de 2012, para a interrupção do registro, a saber, 1. Estar em dia com as obrigações perante o CAUF, inclusive aquelas referentes ao ano do requerimento, e 3. Não constar como autuado em processo por infração em tramitação em CAUF ou no CAUBR aos dispositivos do Código de Ética e Disciplina ou da Lei nº 2378-2010, os autos do processo demonstram que não existe qualquer óbice ao atendimento do pleito interessado. Conclusão. Com fundamento nos fatos e na análise acima exposta e à luz da legislação vigente, este relator conclui que do processo em tela nada consta que caracterize impedimento ao atendimento do que pleiteia interessada, visto que a mesma preenche todos os requisitos necessários a que a interrupção do seu registro profissional lhe seja concedida. Quais sejam? 1. Estar em dia com as obrigações perante o CAUMG, inclusive aquelas do ano do requerimento. 2. Não ocupa cargo ou emprego para o qual seja exigida a formação profissional na área de arquitetura e urbanismo, ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha sido exigido título profissional de arquitetura e urbanista. E 3. Não consta como autuado em processo por infração e tramitação em CAU-F ou no CAU-BR aos dispositivos do Código de Ética e Disciplina ou da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Esta é a conclusão. E o voto é o seguinte. Pelo presente relatório e voto fundamentado, este relator recomenda a CEP, CAU-BR, que apresente ao plenário do CAU-BR manifestação favorável ao deferimento do recurso interposto pelo arquiteto e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro contra a decisão do plenário do CAU-MG, que oficia este conselho estadual para que adota as providências cabíveis e que comunique esta decisão interessada. Este foi o voto do relator apresentado em 31 de dezembro de 2014, perante a CEP. Com este voto, a CEP deliberou, está aí a deliberação, Zé Mauro? A CEP deliberou essa deliberação que está na tela, 3 de 2014, que diz o seguinte. A Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, CEP-CAU-BR, reunida ordinariamente em Brasília, DF, na sede do CAU-BR, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2014, ao analisar o relatório de voto fundamentado do relator, Conselheiro Antônio Francisco de Oliveira, referente à matéria epígrafe, deliberou por unanimidade aprovar o relatório de voto fundamentado do relator, que favorava o acolhimento do recurso da interessada, encaminhar o apresente da liberação, bem como o relatório de voto do relator, orar aprovado, para apreciação final do plenário do CAU-BR. É assim que determina o regimento e é assim que a matéria chega a esse plenário. Com isso, a Comissão conclui sua apresentação e abre a discussão da matéria. Agora, como já há um pedido de vista da Conselheira Cláudia Pires diante do assunto, eu vejo que, então, com isso, a discussão fica interrompida e, enfim, a Conselheira fica com o compromisso de, na próxima plenária, apresentar seu voto alternativo ao do relator. Ok? Muito bem. Então, agora sim, concluído o item 6.7, passamos, então, para o último ponto de pauta, que são as comunicações dos conselheiros. Quando o processo fica disponível, Checo? Desde já, assim que a gente encerrar aqui, a gente encaminha para você. Tá bom. Em relação ao processo, não podemos, porque houve um pedido de vista. Então, está aberta a palavra ao plenário para as comunicações. O colega Gilmar já está inscrito. Se mais alguém desejar se inscrever, a palavra está aberta. Você quer se inscrever, você sabe. Não? Eu só gostaria de deixar uma reflexão para este plenário. E, para isso, eu vou ler o artigo 22 e parte do artigo 23 do nosso regimento. E eu solicito que seja registrado em ata. Certo? Eu gostaria que ficasse registrado em ata a leitura do artigo 22 e parte do artigo 23 do nosso regimento. Artigo 22. Ao Conselheiro Federal e ao seu suplente é vedado acumular cargo ou função com ou sem remuneração do CAU-BF ou CAU-F. Compete ao Conselheiro Federal cumprir e zelar pelo cumprimento da legislação federal, das resoluções, das deliberações plenárias e dos atos administrativos baixados pelo CAU-BF e deste regimento. Eu gostaria que isso ficasse registrado em ata. Eu queria pedir esclarecimento para o Conselheiro Gilmar, eu não entendi. Você não entendeu? Eu li uma parte do regimento que diz que ao Conselheiro Federal é vedado ocupar cargo ou função com ou sem remuneração do CAU-BF ou CAU-F. Contextualizado, Conselheiro. Eu gostaria que você tenha alguma outra coisa. Eu estou me escrevendo já. Tem alguém mais inscrito? Só eu? Eu estou querendo saber em que contexto que é isso. Toda parábola ou toda citação de... Eu acho que o Conselheiro Andes, você está exercendo uma função do CAU-BF de forma irregular. O regimento é claro. Ele, como coordenador da Comissão da Código, deveria saber isso mais que a gente. Não estou entendendo, Conselheiro. Você poderia me explicar a minha irregularidade? Não estou entendendo. Não, eu preciso que o senhor me explique qual é a irregularidade que eu estou comentando aqui. Parece que o senhor está... Parece? Espera aí. Explique direito. Ele está fazendo uma atividade dentro do CAU-BR e o diretor-geral do CAU-BR. Eu queria a degravação, por favor, dessa plenária, a partir da declaração do colega, porque ele vai ter que provar isso. Mais alguém deseja se inscrever? Comunicação dos Conselheiros. Colega Saari. Primeiro, eu queria que a gente pudesse prestar atenção no fato que a gente tem que repetir aqui, seu presidente, várias vezes, e não temos conseguido sucesso. A questão é simples. A questão se dá sobre o assunto comunicação pública do Conselho de Arquitetura. Nós temos sido questionados a nível pessoal, a nível do coletivo do Rio de Janeiro, e também agora em São Paulo, e também aqui em Brasília, enfim, pelo pessoal de trabalho, pelo pessoal que a gente... de escolas, quando a gente vai dar palestras, sempre o questionamento é o mesmo. O CAL não se comunica, as informações são sempre surpreendentes, a questão da, por exemplo, a questão da revisão, do pagamento da anuidade, por exemplo, aquela volta atrás que fizemos. Não houve uma comunicação à ocasião de que houve uma suspensão do benefício anterior, não houve a comunicação. Todos foram surpreendidos quando imprimiram o boleto e foram surpreendidos por um valor acima do esperado. E o pessoal mesmo do CAL ou RJ não sabia informar exatamente o que tinha acontecido. E depois, quando voltou atrás, quando voltamos atrás, essa informação, que era uma informação preciosa, também não foi nada a informação correta. Diga-se de passagem, nem o CICAL respondeu a tempo. Vários colegas acusaram o CICAL de estar imprimindo boletos sem aquele benefício que tinha sido retornado naquela resolução da resolução mais recente. Então, o que eu quero dizer é que existem problemas de informação básico, coisas como essa. Houve uma mudança de benefício prejudicando um grupo de arquitetos. Essa informação tem que ser uma informação que tem que ter um determinado canal específico já previsto, do tipo, e-mail para todo mundo. Não pode ter esperar o boletim do mês, etc. Certas decisões, decisões que são decisões que têm impacto importante, têm que ser dadas imediatamente. Assim como, ao contrário, em benefício, também tem que ser. Por quê? Porque teve gente que pagou tendo o direito, pagou sem o direito, depois do direito ter sido restituído. O direito foi restituído, aqueles que tinham o desconto que levava a um pagamento de 10%, tinham tido esse direito restituído e procuraram pagar e apareceu que eles tinham que pagar 50% ou 100% e pagaram. Ou melhor, 50% que pagaram porque não sabiam que tinham o direito, novamente, a pagar só 10%. Por quê? Porque nem se informou que não podia e nem se informou depois que havia votado atrás. Por quê? Porque a informação ao CAL não aparece nem no site e nem no SICAL. Nessa hora devia aparecer uma chamada, uma janela, abriu o SICAL, pimba, aparece a janela piscando com o som, sei lá, dizendo atenção e tal. Isso tinha que ter uma informação. Quer dizer, este é um dos problemas, certo? Porque aqui a gente fala do outro problema, que é o problema da comunicação com a sociedade, mas também estamos falhando constantemente, permanentemente e, às vezes, gravemente com os arquitetos na comunicação mano a mano com os arquitetos de coisas que a gente decidiu, de coisas que aprovamos, coisas que estão valendo e que eles precisam ficar espertos. Então, é preciso, compreender, que nós venhamos a levar a sério, vou dizer isso, que é uma palavra dura, certo? Mas eu acho que nós estamos vacilando nessa história da comunicação. Já falamos aqui várias vezes, não vejo uma repercussão efetiva, uma consequência realmente que respeite o nível de gravidade que estão falando, certo? Não vejo. Vejo uma tangencial sempre, uma promessa vaga, e isso não pode continuar assim. Obrigado. Obrigado, Saad. E o Lauro de Uclênio. Presidente, só queria reforçar um pouco dentro da linha do que o colega Saad falou e também do que a gente veio falando em relação à questão de uma política de fiscalização, em relação à questão mesmo de como é que os caos do EF estão atuando. Principalmente nessa questão da prevenção. Nós temos resoluções que foram aprovadas aqui, resoluções em relação à questão ética, resoluções em relação à questão de honorários, agora também com a direita autoral e a gente não vê os CAU-EF trabalhando essa, disseminando isso nos Estados. E isso é fiscalização, informar o que que é definido e decidido aqui dentro dessa plenária. Então, assim, não existe essas informações, não chegam para os profissionais nos Estados. Então, parece, fica parecendo que não há nada aqui. Não há disseminação do que a gente faz aqui. Então, eu acho que a gente tem que focar um pouco nessa política de divulgar essas ações. Como eu falei aqui, um simples documento do Ministério Público que responsabiliza um profissional por praticar, executar uma calçada, vamos dizer assim, ou projetar uma calçada e ela não ser executada de acordo com as regras de acessibilidade, implica numa série de situações aonde entra o planejamento da cidade, mas entra a questão do direito autoral, entra a questão da ética, entra uma série de coisas só numa informação aí simples. e a gente não está discutindo nada. Não estamos discutindo nada. Pelo menos lá no meu estado a gente não discute essas questões. Então, e sofremos porque o profissional ele fica completamente ali, ah, eu vou fazer uma reunião, não vem ninguém. Não, mas põe lá na mídia que o Ministério Público está querendo responsabilizar o profissional dessa situação. Põe lá. Eles vêm buscar o cal para procurar saber como é que tem que agir. Então, assim, é uma situação que a gente realmente tem que disseminar, buscar levar para o profissional. É isso e foi um prazer ser presidido por você hoje nessa plenária, viu? Conduziu muito bem aí. Brilhante. Obrigado. Obrigado. Mas com a ajuda de vocês que não tiveram a temperatura tão amena, fica fácil. Bom, continua franqueada a palavra para os comunicadores e os conselheiros. Existe aí mais algum? Alguma inscrição? Colega Aquileto. Você pediu, Cláudio? É prefeito, realmente, de comunicar aos colegas que estão há conhecimento que nós, eu, como pessoa física, não como conselheiro, tive que fazer, não como conselheiro, porque o meu conselho não se pronunciou ainda. Meu conselho do Mato Grosso. Então, tive que fazer um parecer técnico, aí vai muito em conta dessa destruição da nossa cidade, que eu estava conversando com o nosso colega, de prefeituras ocupando APPs, de prefeituras destruindo o patrimônio histórico, realizando obras em patrimônio histórico tombado. Enfim, nós temos que, apresentando pareceres para o Ministério Público e Estadual, que, na realidade, pouco anda. E a coisa continua acontecendo e continua sendo destruído uma APP. E o Ministério, pela resolução CONAMA, eu posso aterrar, fazer um grande, um grande cimentado numa APP, dizer que aí é uma área pública, é uma área verde. Um cimentado dentro de uma APP pode ser uma praça, uma área verde. É um absurdo, principalmente sabendo que o bairro possui várias áreas verdes. Se fosse um bairro que, evidentemente, precisasse de uma área verde para a comunidade poder participar, não é o caso, ainda não é o caso. E a resolução CONAMA fala de forma clara que a gente pode ocupar de 5% a 15% de uma APP. A APP está sendo ocupada muito mais do que esse 15% num projeto megalomaníaco feito pela prefeitura, que cita, inclusive, que ele se baseou no Rio Sena, enfim, em Amsterdã, coisas assim que são elucubrações de um prefeito, de uma equipe da prefeitura de arquitetos, que me deixa extremamente triste. Provavelmente, eu devo entrar com um processo de ética contra esses nossos colegas, provavelmente. Eu estou dizendo isso, já estou dizendo isso para o Brasil, porque é um absurdo serem pressionados para se fazer um projeto e eles simplesmente fazem o projeto. então, é uma indignação que eu estou sentindo, que o CAL, o nosso conselho, de alguma forma, precisa autuar, mas especificamente, dentro da cidade, desse planejamento, de interferir positivamente, porque não é uma questão de arquitetura, é uma questão de cidadania. Nós estamos defendendo o cidadão, um espaço para o cidadão, um espaço da cidade e uma área de preservação permanente, neste caso específico. fora o patrimônio histórico nosso, que vem se perdendo ao longo do tempo, e por administrações que se acham, muitas vezes, são ligadas a empresários, que vêm do poder da iniciativa privada, e acham que administrar uma prefeitura é a mesma coisa que administrar as suas empresas. E, evidentemente, a coisa pública tem que ser administrada de forma pública. Então, eles violam a Constituição Federal, artigo 182, e 83, violam o Código Florestal, violam o patrimônio histórico. É um absurdo. Infelizmente, o nosso Ministério Público Estadual de Mato Grosso, por enquanto, não fez nada. Eu tenho fé que ele vai fazer. Mas já se passaram duas semanas e as árvores da PP estão sendo derrubadas sistematicamente, paulatinamente. Então, eu só queria passar para os nossos colegas o que está ocorrendo em Cuiabá, que eu acredito que também ocorra nos outros municípios, nas outras cidades do nosso Brasil. Senhor presidente, na mesma fala dele, é apenas isso. Está pedindo uma parte dele? É. Então, na verdade, quando eu falei daquela minha intervenção na primeira vez sobre fiscalização, eu, como pessoa física também, estou contra o nosso governo do Estado, brigando com o governador do Estado em cima de coisas que está afeta ao Conselho. Mas, como vi que não é possível, eu, particularmente, estou fazendo isso. Da mesma forma que o Quileto está fazendo em Cuiabá, eu estou fazendo em Campo Grande e Corumbá. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Quileto, obrigado, Celso. Pela ordem, Cláudia, depois, Fernando Diniz. Só para comunicar aqui ao plenário do Conselho, eu recebi um convite que muito me honrou, vou fazer uma palestra dia 28 de fevereiro, agora, para o Ministério Público, para todos os procuradores de habitação e urbanismo e patrimônio do Estado de Minas Gerais, discutindo a questão da política habitacional. Eu achei esse convite muito interessante e é uma oportunidade também para colocar em pauta a atividade profissional que nós exercemos aqui dentro do Conselho. Então, é isso aí. Parabéns, Cláudia. Sem dúvida, você fazer uma palestra muito interessante. Eu acho que isso orgulha todos nós. Parabéns e um êxito formidável no seu evento. Francisco, presidente, eu gostaria que constasse em ata esse meu depoimento. Depoimento, consta bem em ata. Onde é que está o Zemal? Está aí? Já está constando em ata aí. Pela ordem, o Fernando Inís, depois o Nonato. Eu queria lançar uma reflexão a partir das falas de Clênio, de Quileto, do Celso, de Cláudia também, que é sobre o nosso papel perante a sociedade. Muitos falam que não seria papel do Cal intervir nesses temas, mas eu acho que isso é um grande erro. O próprio Cal, os Calos Webster, a gente tem que zelar por isso. Porque a nossa missão é justamente a defesa da sociedade e da arquitetura. E isso inclui a proteção ao patrimônio, esses vários, esses desastres que estão correndo nas nossas cidades, intervenções desastrosas no trânsito, descaracterização, derrubado de edifícios históricos, de áreas ambientais e tudo. Então, acho que nós temos um papel, e nós temos que refletir sobre isso. A nossa posição de fiscalizar uma profissão, de zelar por essa profissão, também inclui esses elementos. E eu acho que a gente tem que refletir, porque nós temos que ter uma velocidade de resposta a esses temas que sejam muito mais rápidos do que a gente tem hoje. Então, a gente tem que intervir nisso, sim. Eu acho que é o nosso papel estar presente nessas discussões em cada cidade. Eu passo a um pelo aos conselheiros que levam essa discussão para os CAUs UFs, que realmente o que o CAU se engaje nesse processo de defesa da cidade e da sociedade. Obrigado, Fernando. De fato, é um desafio de todos nós. É difícil desconhecer que o Conselho tem que ter também esse papel cidadão, não somente aquela instância burocrática, mas também um papel cidadão. de nós. E, sem dúvida, o grupo que você integra lá em Pernambuco tem feito um trabalho meritório, já teve a oportunidade de mostrar para nós em mais de uma ocasião, é digno de nosso aplauso. Até peço que leve ao colega Montezuma nossa admiração. Obrigado. Nonato, por favor. Boa tarde a todos. Presidente, eu acho que foi em outubro ou novembro do ano passado, a gente fez um comentário aqui sobre as nossas carteiras. Ela tem um chip e no início da concepção dessa carteira, ela iria ser um instrumento onde a gente podia fazer a nossa certificação digital e usar ela como isso. E, nessa minha intervenção, tive como resposta que a gente, o calo, dentro dessas, todas essas tarefas que nós temos que desenvolver paralelo a todas essas demandas, no final, a gente, no final do ano, a gente teria já esse instrumento para o profissional, para ele poder certificar o seu documento digital. E eu queria saber como está isso, como anda, até porque os colegas perguntam e a gente fica sem ter uma resposta mais concreta. Eu queria saber se o senhor pode nos ajudar nessa tarefa. Daniela, o Edson ainda está por aqui ou já foi? eu acho que ele é a pessoa mais apropriada para responder, a Daniela leva esse questionamento para ele e solicita que na próxima plenária ele dê um esclarecimento sobre isso. Ou, seja colocado nesses informes que a gente recebe do calo, alguns, que passem esse esclarecimento para o profissional do uso ou quando isso será disponível. Muito bem, muito bem, colega. Acho que é muito bem lembrado. De fato, desde a concepção daquele documento, daquela carteira, isso era uma questão que estava colocada e foi bom você ter lembrado disso daí. Bom, não temos mais inscritos, se ninguém mais deseja se inscrever, eu queria, para finalizar, agradecer a participação de todos e, sobretudo, no dia de hoje, essa ajuda que me deram de substituir o presidente Arou, do que não é fácil, mas o fato é que vocês tornaram fácil. Eu não tenho dúvida de que, com a boa vontade que demonstraram que não é a primeira vez, qualquer trabalho parece pequeno. Então, eu agradeço penhoradamente a compreensão de vocês pela minha relativa amadorismo, mas que eu percebo que é um trabalho que, irmanado, fica muito mais fácil. Então, agradeço de coração e desejo a todos um bom retorno para suas casas. Um grande abraço. e aí Tchau, tchau. Tchau.